O autismo é um transtorno psicomotor e comportamental e que, apesar de ter ganhado bastante destaque nos últimos anos, ainda precisa de uma maior conscientização da sociedade sobre o tema. E nesta terça-feira, dia 2, é celebrada uma data mundial para tratar sobre as pessoas autistas. Confira na reportagem do Emerson William. Frank foi diagnosticado com autismo já na fase adulta, aos 32 anos de idade. Apesar de tardio, ele já reconhecia algumas características do transtorno desde cedo. Alguns ritos, né? A gente tem as características de rituais, de criar regras para algumas coisas que não fazem sentido algum para quem está olhando. E até irrita, né? Porque são coisas muito desnecessárias, né? Então, eu comecei a trazer na memória essas questões. Eu falei, nossa, tem várias coisas, né? Essa questão, assim, da dificuldade de interação social, que é muito forte, né? Desde a infância, né? Essas questões, né? Na adolescência também, essa dificuldade se acentua, porque as relações começam a ficar mais complexas. Após passar por vários especialistas e anos de acompanhamento, Frank foi diagnosticado com autismo nível 1, que é o mais difícil de se identificar. Na maioria dos casos, os adultos autistas convivem com o transtorno sem nenhum agravo. Mas o diagnóstico é a melhor forma de compreender o transtorno. Quando recebeu o laudo médico, Frank conta ter ficado em choque com o resultado e foi tentar compreender e se aprofundar sobre o tema. Eu não me via naquela pessoa, né? Típica de autismo. Então, no dia, eu achei muito estranho quando eu recebi o diagnóstico. Depois, eu procurei saber, né? Eu entrei lá no grupo do Facebook, né? Que acho que foi muito bom. A melhor coisa que eu fiz, eu comecei a ver as pessoas que eram do grupo. Não tem um autista igual o outro. Ele é um espectro, né? Já dizem espectro porque tem várias características que diferem um autista para o outro. Então, assim, foi muito bom ter recebido o diagnóstico, ter me inteirado de todo esse assunto. Um assunto totalmente novo para mim, um mundo novo. Frank é formado em psicologia há quase 10 anos. Sobre a formação, ele avalia que os cursos não conseguem se aprofundar melhor sobre o autismo. E isso deixou ele de fora do tema por muito tempo. Só após o diagnóstico, ele começou a utilizar o aprendizado como psicólogo para entender melhor sobre a si mesmo e auxiliar outras pessoas através do trabalho. Para começar a entender melhor sobre o que é o autismo, Frank orienta que o primeiro passo é entender os diferentes níveis comportamentais. O nível 1 é o nível 1 de suporte. A pessoa precisa, por exemplo, de alguém para explicar para ela uma situação social. Por exemplo, olha, a gente vai no mercado e vai fazer compra. Tem autistas que não conseguem lidar com o caixa do mercado. O nível 2 é, por exemplo, quando a criança ou o adulto, né? Ela precisa entender mais o que está acontecendo ao seu redor. Ela, às vezes, não entende as situações, ela também não consegue lidar com a sua rotina. E no nível de suporte 3, que é o mais grave, quando a criança não tem o mínimo de coordenação, de orientação, ela tem muita crise, tem uma sensibilidade sensorial muito grande que ela não consegue ficar parada. No entanto, a melhor forma de se diagnosticar é através de um acompanhamento profissional. Quem realmente vai diferenciar é o neuropsicólogo. A sociedade, nem psicólogo comum, está apto a diferenciar os níveis e também não, né? Tampouco, a diagnosticar uma pessoa como autista. O psicólogo, ele não dá diagnósticos, ele não dá laudo. Quem dá laudo é o neuropsicólogo. Só ele que pode, por meio de várias avaliações, vários testes clínicos, a análise clínica, que é da observação da pessoa, da comunicação, da entrevista, da anamnese, a análise de toda a vida, inclusive a escolar. No dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e tem como principal objetivo levar conhecimento à sociedade e também reduzir o preconceito com o transtorno. No ano de 2013, o autismo foi classificado como espectro, o que facilita no diagnóstico e tratamento. Em Três Lagoas, a Associação de Mães e Pais de Autistas, a AMA, atua na integração e compartilhamento de informações entre as famílias que têm pessoas diagnosticadas com o autismo, como explica a presidente da Associação, Aldeneide Alves. O trabalho da Associação é lutar pelos direitos dos autistas, né? Incluir para as pessoas terem empatia pela causa, conversar com os professores que autista não é do outro mundo, que eles têm direito, essa é a nossa função, né? Nós temos um grupo de 350 famílias e a luta é constante, semana toda lutando para a gente ter um lugar melhor para estar atendendo as crianças, e essa é a nossa luta. A gente conseguiu o professor auxiliar para atender as crianças, e a gente conseguiu com essa manifestação, né? De eles fazer um processo seletivo para estar contratando os profissionais. Uma lei recém-aprovada no país também garante aos autistas o direito de serem reconhecidas através de um colar com o símbolo da causa. Com o acessório, estas pessoas podem ter preferência em filas para atendimento e até mesmo em vagas de estacionamento. O mês de abril é marcado pela campanha de conscientização do transtorno do espectro autista. E neste sábado, dia 6, a associação vai promover uma caminhada no centro de Três Lagoas com o objetivo de reforçar o espaço dos autistas na sociedade.